Joga esse Mustang preto na minha garaginha Oh my bass, oh my Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm Poxa ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garaginha Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias é Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não pare Jogo todo esse dígito no pescoço da minha barê Pega outros pela manhã, mando de noite e nunca pare Essa vadia quer fuder comigo e me joga atrás dessa galê Nascer, eu crescer, aprendi a chorar e sorrir Sempre que sou isso eu rei, dando bloco nesses fake Todo o dinheiro que eu tinha eu dividi Hoje nota de 10 e de juiz Trinta K na minha jaqueta de grife Todo o meu time usando o Juventus Joga esse Mustang preto na minha garaginha Uma Benz ou uma Lambo, tanto faz é No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm Poxa ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Sabe que não me engane mesmo se tu fala que não é minha fã Todo final de semana tu queria tá dentro da minha fã Rolê de poche macan Só quer ser o celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama Eu digo pra ela que ela não me engana Sou muito baia Porque só mais uma serra Não corre em se a não aguenta E se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fuma do bex da pura isca A maldade tá em queimou deu maçã E no final Eu vou ser mais que esses fã Vão ter que me aturar Joga esse Mustang preto na minha garagem É um bulan É um bulan É um bulan É um bulan Aí No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm Poxa ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Mas tudo verde, pô Tô na amarela